Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de QT Creator e na aula de hoje nós vamos falar sobre caixas de mensagem então nós vamos aprender como utilizar, como criar e mostrar as principais caixas de mensagens aí do QT Creator então já peço que se você não for inscrito no nosso canal você por favor se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação e é claro, ajuda o nosso canal clicando no joinha, seguindo a gente nas nossas redes e compartilhando o nosso conteúdo então agora vamos para a prática para a gente aprender sobre caixas de mensagens é logo depois da vinheta, roda aí muito bem pessoal, então vamos lá, vamos aprender a trabalhar com caixas de mensagem hoje o nosso curso de QT, eu já estou com o projeto aqui, aula 4 ok? só criei o projeto e fiz a abertura, não fiz nada a mais do que isso então eu vou clicar já no main window, que eu vou adicionar um botão um push button aqui, para a gente fazer o teste das caixas de mensagem beleza? a única coisa que eu vou alterar é a propriedade text deixa eu procurar aqui, eu vou escrever mensagens ou caixas cx mensagem ok? beleza, e aqui nós vamos adicionar as nossas caixas para a gente aprender os modelos e como trabalhar com esses modelos aqui dentro do QT é muito simples, vamos lá as caixas que nós temos disponíveis aqui no QT são about, about QT, critical, information, question e warning então está aparecendo um quadro aí com os tipos de caixas de mensagem uma breve descrição sobre o tipo de caixa, o modelo, quando a gente usa e por aí vai esse arquivo vai estar junto com o arquivo do código, tá certo? essa imagem aí vai estar junto com o arquivo do código para download que eu disponibilizo na descrição do vídeo ou no site cfbcursos.com.br que é o site oficial do canal, ok? então vamos à programação nós vamos primeiro adicionar um slot nesse botão, certo? que nós vamos programar o clique do botão então botão direito do mouse, go to slot vamos selecionar o clique, clicar em ok e ele já fez a adição do slot para a gente nada de novidade até agora tudo isso daqui a gente já sabe trabalhar eu vou ir salvando aqui, tá? isso aí é costume, eu sempre vou salvando e eu recomendo vocês também que sempre vai salvando o projeto de vocês porque a gente nunca sabe a hora que a luz vai acabar, né? então, beleza adicionei já o slot de clique e vamos para a primeira caixa de mensagem que é a caixa about, que é a caixa de mensagem simples então, quando eu clicar no botão, eu vou mostrar a caixa de mensagem o que eu faço? a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o include aqui da biblioteca qmessagebox que contém as definições das caixas de mensagem então, aqui em cima, no main windows cpp, né? que a gente está trabalhando vamos fazer aqui o include include da qmessagebox ela já apareceu clica nela já fiz o include agora eu posso fazer o uso, a chamada aqui da caixa de mensagem e olha como que esse procedimento é simples basta colocar aqui, ó qmessagebox e dois pontos, dois pontos e o tipo de caixa que a gente pode trabalhar que a gente quer trabalhar, certo? então, eu mostrei as principais as que a gente mais usa e a about vamos procurar about aqui crítica no ok vamos escrever aqui, né? mais simples aqui, ó about about e aí nós precisamos passar três parâmetros olha ali, ó o parent, ou seja, quem que é o pai desse elemento certo? e a gente precisa passar um qwideget como a gente está trabalhando com o main window marque isso aqui, pessoal grava essa informação ó, a gente precisa passar um parâmetro que ele chama de parent e é do tipo qwideget beleza? nós vamos passar o main window que é o que a gente está trabalhando segundo parâmetro, ele precisa de uma qstring certo? que vai servir como título da caixa de mensagem e essa aqui, essa primeira, eu vou colocar cfb cursos ok? e um terceiro parâmetro, que para o about é o texto principal da caixa de mensagem eu vou colocar aqui curso de qt creator curso de qt creator pronto! vamos dar um ponto e vírgula salvando tudo aqui save as agora vamos vir aqui, ó no arquivo mainwindow.h olha o que a gente tem aqui a gente tem a classe mainwindow que está sendo derivada aqui de qmainwindow pressionando ctrl e clicando aqui no nome da classe a gente abre o arquivo de definições dessa classe e olha só qmainwindow deriva aqui da classe qwideget então nós podemos usar, sem problema nenhum a caixa de mensagem a caixa de mensagem, a caixa de mensagem o mainwindow aqui simplesmente porque no fundo ele deriva de qqwideget beleza? vamos ver isso tudo aqui funcionando vamos clicar no botão verde na setinha verde aqui run já estava salvo? já já estava salvo ele não pediu para salvar ele não fez alteração nenhuma ele está compilando ali o nosso processo e já já ele vai abrir o programa para a gente poder testar primeiro a caixa de mensagem então compilação terminada construção terminada eu vou clicar aqui no caixa de mensagem e a caixa de mensagem é exibida com o que nós configuramos olha só o tipo about, certo? o parâmetro de título e o parâmetro de texto que nós definimos curso de qt creator beleza? vamos a outro tipo de caixa de mensagem que é o about qt about qt e aqui a gente não precisa de três parâmetros aqui a gente só precisa passar o parent e o título a gente não precisa passar o texto o conteúdo interno da caixa de texto porque essa é uma caixa padrão vamos rodar o nosso programa aqui salvar ela é uma caixa informativa sobre o qt e ela já tem os elementos ela já tem o conteúdo dessa caixa de mensagem então deu um errinho aqui para compilar já vi aqui porque o t é minúsculo agora eu não lembro se no arquivo eu coloquei com t minúsculo ou maiúsculo mas se tiver maiúsculo eu vou corrigir e mandar para vocês o correto tá bom? então about qt compilando aqui salvando novamente e vamos lá deixa ele construir o nosso projeto e about qt é sobre o qt então vamos clicar em caixa de mensagem e ele vai mostrar para a gente a caixa de mensagem com as informações do qt beleza? vamos a próxima caixinha de mensagem que é a critical vamos ver como que a gente trabalha com critical então vou substituir aqui por critical critical a gente precisa também já de três parâmetros olha aqui o parent, o título e o texto aqui o terceiro parâmetro aqui o texto então já temos o parent já temos o título e vamos para o texto vamos colocar aqui erro erro exemplo de erro exemplo de erro enfim só para ter uma caixa nessa mensagem e a gente ver como que funciona a critical ela parece com um x um x daqueles redondinho vermelho para informar que é uma caixa crítica para diferenciar das outras caixas então olha aqui uma caixa crítica tem aqui um sinalzinho de alerta crítico porque a gente tem o warning que é um alerta normal vamos ver essa diferença aí a próxima caixa que nós vamos colocar é a information information que é uma caixa informativa também precisamos aí de três parâmetros e vamos colocar aqui informação informação cfb cursos cursos vamos ver como que funciona a caixa information assim como critical ela tem um ícone certo? só que é um ícone informativo é um izinho falando que essa mensagem é uma mensagem somente informativa certo? e vamos para a próxima caixa que é a question question a caixa question ela é uma caixa onde ela faz uma pergunta question uma pergunta uma questão então aqui no texto nós temos que colocar uma pergunta porque essa caixa ela disponibiliza para a gente os botões yes e no ok? então vamos colocar aqui uma pergunta você você está gostando do curso de QT pergunta compilando novamente o nosso programinha salvando e vamos lá vamos esperar ele construir clicar em caixa de mensagem então aqui a gente tem uma caixa do tipo question você está gostando do curso de QT? com os dois botões sim e não vamos clicar em sim é óbvio que nós podemos interceptar qual botão foi clicado mas aí já é outro procedimento que nós vamos ver na próxima aula por enquanto vamos ao nossa última caixa de mensagem que é a warning então warning 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 que é uma caixa de alerta só que não é um alerta crítico é um alerta simples então aqui ó alerta alerta simples ok? vamos ver vamos compilar salvar aqui rodar o nosso programinha e ver como que é a caixa warning então clicando em caixa de mensagem olha aqui a diferença o critical o ícone é bem diferente aquele vermelhinho com x que é um alerta realmente crítico esse é um alerta mais simples um alerta informativo ok? então quando usar as duas caixas ou as outras caixas esse é o nosso desafio às vezes saber e empregar qual caixa de mensagem beleza? a mais comum de todas é a about que a gente viu uma caixa simples que não apresenta ícone nenhum e só um botão de ok então quando for simplesmente uma mensagem tá? a gente vai usar o about é a que a gente mais usa na maioria dos programas tá bom? então essas são as caixas que nós podemos usar aqui no Qt Creator então na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre a caixa question como que nós vamos interceptar qual botão foi clicado se foi o botão sim ou o botão não beleza? não é inscrito ainda no nosso canal não perde mais tempo se inscreva agora clique no sininho pra não perder mais nenhuma notificação ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais compartilha também todo o nosso conteúdo isso ajuda demais o nosso canal beleza? vou ficando por aqui até a próxima aula tchau tchau